Música Música 10 da noite a gente volta a falar o vivo aqui do Campo Grande É impressionante a pipoca que tá vindo aí do polêmico Um pipocão, uma pipocaça Acompanhando aí um dos hits do carnaval Uma das músicas que é forte candidata a ser uma das músicas do carnaval 2023 Aqui em Salvador do boneco A gente tá meio que dançando aqui nos bastidores Deixa eu botar meu boneco Bora Lá ele Então você confere a partir de agora o polêmico Com uma das favoritas, a canção do carnaval de Salvador ao vivo na TV Divirtam-se Vem com o seu senhor Vem com o seu senhor Só me olhando A liga do campeonato é dura A liga do campeonato é dura Senta, não via maluca, senta, senta, não via maluca Senta, não via maluca, senta, 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 não via maluca Senta na via maluca, senta, senta, senta na via maluca Malvia maluca, certo, certo Malvia maluca, certo Essa é a pique, TVE, pode entrar na casa TVE tá ao vivo, tá online, naqueles piques Tá me chamando de professor Às vezes só quero beijinho Olha o copado é pra sair do chão Vamos sair com o dia, menina Um, dois Você fica, sai do chão, sai do chão Bota no boneco Bota no boneco Deixa eu beloro a coma Deixa eu beloo a boa Bota no boneco Bota no boneco Deixa eu sets ta boa Lev me fokou Lev me fokou Lev me fokou Ó, tá me chamando de professor Te pego como é teu prazer É pra sair do chão, bebê Você viu tudo, eu sou eu, tio Ela tá sonhada pensando o que aqui é a Disney Ela tá sonhada pensando o que aqui é a Disney Vou apresentar pra ela, meu brinquedo do Mickey Vou apresentar pra ela, meu brinquedo do Mickey Vou colocar meu 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 Mickey Vou colocar, toma, toma Vou colocar meu mic Vou colocar meu mic Vou colocar meu mic Vou colocar meu mic Você sabe que é um pole Você sabe que é um pole Sai do chão, sai do chão Você fica com o nosso reino, tio Eu vou colocar meu mic Bota no boneco Deixa eu botar no boneco Deixa eu botar no boneco Deixa eu botar, toma Deixa eu botar no boneco Deixa eu botar Bota no boneco Tu pego na favela, tu pego na favelia Tu pego na favela, tu pego na favelia Roça, 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 roça Uma roçadinha, roça, roça Uma roçadinha, roça, roça Secretária parceleta da casa Roça, roça, roça Só viola, ó Tu pego na onda O tubarão vai te pegar Poli vai te pegar Poli vai te pegar Poli vai te pegar Segunda o seu batom Segunda o seu batom Poli vai te pegar 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 Pol bu Polatu vai teih Pol fu Pol Romans socioambientais e você de fato é nosso embaixador e representa o povão, é ou não é, gente? Então agora eu vou entregar o título a ele oficialmente aqui e dizer pole, sucesso Deus te abençoe, irmão Em nome do prefeito Bruno Reis em nome da prefeitura de Salvador você é oficialmente nosso embaixador sustentável Tem que respeitar o pole, velho Pole é o mundo Pole é o mundo Vocês jovens que são sonhadores como eu, nunca desista dos seus sonhos, coloca o papai do céu na frente, muita fé, muita luz pra todos, bora curtir que carnaval é alegria, tem que respeitar que o pole é embaixador do carnaval sustentável, viu? Esse é o pique, fechadão Secretária Marcelo, tamo junto Agradecer ao prefeito Bruno Reis Brigadão, de verdade Bora, sacudir com a doutora Marcele Bora, bora sacudir Tá me chamando de professor Música É pra sair do chão É pra sair do chão Sabe o que o pole é? Sabe o que o pole é? Sabe o que o pole é? Olha o que eu tô mando Olha o que eu tô mando 1, 2, 3, 2, 3, 2, 3 Bota no boneco Bota no boneco E tá chamando do braço Bota no boneco Bota no boneco Assim é o braço do chão Bota no boneco Viola, assim ó Tá me chamando de professor Sabe o que não é como eu sou Tá me chamando de embaixador Te pego com muito prazer na sinceridade Você quer e eu quero Você sabe que o todo é perverso O embaixador O embaixador Música do Carnaval Você fica com a sua unha, tio Deixa eu bota no poné Deixa eu bota no poné A uma série Bota no poné Bota no poné Só me olha assim Uh, é o pole Uh, é o pole Uh, é o pole Fique aí, que tá o insopulente de Salvador É o pole Uh, é o pole Uh, é o pole Vou colocar meu bique Vou colocar meu bique Vou colocar meu bique Vou colocar meu bique Tchau, tchau.